Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 31 a 37 Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia atravessando a região da Decapoli. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu suspirou e disse, é fatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. Quando fomos batizados, o sacerdote tocou em nossos ouvidos e em nossa boca, pedindo que nós viéssemos a ouvir a palavra de Deus e professar a fé. Esse gesto, presente no rito do batismo, ou o gesto da saliva, porque para o povo antigo a saliva era como a respiração líquida, é claro, o modo de entender deles, mas é tirar a vida do próprio Deus e oferecer a alguém, quando se sopra sobre a outra pessoa em alguns ritos da igreja, para expressar esta comunicação da graça do Espírito Santo. Jesus Cristo, que anda no meio de pessoas, ou que eram pagãs ou viviam perto do paganismo, em lugares talvez complicados de contato, mas é interessante que ele prefere estar ali. E ali, ele faz gestos que expressam como que esta recriação, porque ele faz as maravilhas, abre os ouvidos, abre a boca das pessoas, abre o coração, ele muda o mundo inteiro. Nós também, ouvindo a palavra de Deus, queremos acolhê-la com fidelidade, queremos reconhecer em nossa própria vida, quanto o Senhor faz o bem, Ele faz o bem em todas as coisas, e faz o bem em cada um de nós, em nossa vida, queremos proclamar esse bem que Deus é capaz de fazer também na vida dos outros, e queremos deixar-nos recriar continuamente pela força da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É palavra de vida eterna.